Mônica de Rubem Alves O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila em silêncio sem dar conselhos nem que digam se eu fosse você a gente ama, não é a pessoa que fala bonito é a pessoa que escuta bonito a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta é na escuta que o amor começa e Ana não escuta que ele termina eu não aprendi isso nos livros eu aprendi prestando atenção todos reunidos alegremente no restaurante pai, mãe, filhos um falatório alegre e na cabeceira a avó com sua cabeça branca, silenciosa como se não existisse e não é por não ter o que dizer que ela não falava não falava por não ter quem quisesse ouvir o silêncio dos velhos no tempo do Freud as pessoas procuravam os terapeutas para se curarem da dor das repressões eu aprendi que hoje as pessoas procuram os terapeutas por causa da dor de não haver quem as escute não pedem para ser curadas de alguma doença elas pedem para ser escutadas querem a cura para a dor da solidão e aí eu pergunto a você como é que vão te ouvir se você fala demais boa noite a sua boa aparecer depois da manhã com o desafio final do Cauã amanhã eu tenho um dia de exames e vou tirar um dia para ouvir a mim mesmo boa noite boa noite e aí